Nesse deslumbre permaneço atento Jangadas que deslizam nesse imenso rio Por onde passou o porém já nem sei Só de me lembrar me veio um arrepio O vento traz as águas cansadas de longe Quebrando as barreiras nesse desafio E o poeta todo deslumbrado Me causa uma ação que nele silencia O cheiro gostoso que vem lá do mangue Me traz recordações que a vida principia Carrego na bagagem todas as lembranças Esse sentimento tenho pelo rio E lá do alto daquelas barreiras Me sinto um homem novo, um homem destemido Esqueço toda a confusão lá da cidade Cozinas, motos, carros, vida sem sentido A brisa vem do leste, trazendo a certeza Do presente de Deus que aqui foi recebido E no desfecho dessa caminhada Na presença do mar o rio se inibe Toda a imensidão e a ferocidade A maré com as ondas permite um desfile É nesse local que acontece o descanso Termina sua jornada o rio jaguari Música E no desfecho dessa caminhada Na presença do mar o rio se inibe Toda a imensidão e a ferocidade A maré com as ondas permite um desfile É nesse local que acontece o descanso Termina sua jornada o rio jaguari É nesse local que acontece o descanso Termina sua jornada o rio jaguari É nesse local que acontece o descanso Termina sua jornada o rio jaguari É nesse local que acontece o descanso Termina sua jornada, o Rio Jaguari